Joel! Boa noite, mestre Cassiano e a todos. Boa noite, Joel, super educado. Poderia falar a sua opinião sobre investimentos automatizados, os famosos robôs oferecidos nas corretoras. Só curiosidade, 100% da sua tese. Então, assim, quando você tem... Nesse tipo de coisa, a melhor coisa é desmembrar para entender o que está acontecendo, certo? Quando você tem um robô de investimento, você tem, basicamente, um algoritmo que toma a decisão com base em regra pré-definida. De cara, quando você olha a forma que eu invisto, você sabe que isso não funciona para mim. Por quê? Porque eu estou o tempo todo adicionando mais informação direto, sem parar. Eu passo o dia todo informação, 60 horas aproximadamente de podcast por semana e por aí vai, certo? Blá, 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 350 mil coisas. Então, assim, para o meu robô funcionar, ele teria que estar ajustando o que? Tecnicamente é isso aqui, né? O meu algoritmo funciona justamente com ajuste consistente o tempo todo. Meu cérebro, certo? Outro ponto. O robô, ele... O algoritmo dele é muito vinculado à matemática. Ele não consegue fazer o julgamento qualitativo da forma que o ser humano consegue. Ou a gente não teria mais nada... A gente estaria morto já, tá? Eles já teriam dominado o mundo e por aí vai. De modo que, para ele conseguir entender o que você quer ou como você quer que ele avalie as situações, tem que ser matematizado. E matematizado cobre muita coisa, mas não cobre, por exemplo, não com qualidade suficiente, nuance de comportamento, certo? Então, assim, para você explicar para um... Para você explicar para um bot, para um robô, a nuance do comunicado que saiu do Haddad ou da encrenca do Bolsonaro com o Tarcísio, não vai entender. Então, toda essa parte que envolve julgamento discricionário e não matemático, ele não vai conseguir computar. Se ele não consegue computar isso, ele não consegue tomar decisão, por exemplo, com relação à... a discussão mais... a bravata mais agressiva do Putin, por exemplo. Certo? Ele não consegue fazer essa avaliação geopolítica que a gente faz, por exemplo. E isso daí tira um pedaço considerável da avaliação, que deixa pura e simplesmente a parte matematizada. De modo que, basicamente, o que esses robôs fazem é tradar com base, é operar com base em análise gráfica. Certo? Análise técnica. Análise, aspas, técnica. Tá? Que é simplesmente... É chute, é balela. Certo? Você não tem como prever o preço futuro com base no preço passado. Especialmente considerando grande parte daquele preço é um movimento do conjunto, do psicológico de todos os envolvidos. Não é uma parte matematizada, não tem necessariamente vínculo com a operação. Então, a ideia de que você consegue olhar para o preço passado e prever o preço futuro é ridícula. É um chute violento. Certo? É um chute violento que tem algum nível de atrelamento no mercado financeiro. Por quê? Porque se você tiver gente suficiente que acredita em qualquer coisa, você vai acabar gerando self-fulfilling prophecy. Profecia autorealizável. Se o mesmo percentual do mercado que acredita em análise técnica acreditasse que lua cheia o mercado sobe, todo dia de lua cheia tem uma galera comprando para se aproveitar daquilo, o que ia matematicamente fazer o mercado, automaticamente fazer o mercado subir. Certo? Então, você tem o quê? Profecia autorealizável. Certo? Quanto mais gente acreditam a falácia, mais acontece. Certo? Quando você tem, por exemplo, uma quantidade considerável de gente que acredita que se a mulher tem um pouco mais de conhecimento e tem um gato preto e ela é uma bruxa, você começa a ter o reflexo daquilo na sociedade que é o quê? Um monte de mulher ser queimada, independente de ser verdade ou não. profecia autorealizável. Certo? Então, assim, o robô é basicamente, eu acho que é mais inteligente um robô fazendo análise técnica do que um ser humano, porque se a questão é basear em matemática, não tem como você bater um processador. Certo? Então, com certeza, é bem melhor a análise técnica por um robô do que por um ser humano. No que diz sentido, a matemática será executada de forma mais rápida. Porém, então, todavia, a matemática faz zero de sentido. É completamente ridículo o chute fora da casinha. De modo que o robô vai fazer mais rápido algo que faz zero de sentido. Certo? Então, assim, acho completamente inviável. Eu não tenho qualquer coragem de botar um real nesse tipo de coisa e não tenho interesse, não faz sentido, é uma balela do caramba. Mas, assim, é de cada um. Certo? Se a pessoa quiser jogar búzios e investir com base naquilo, quem sou eu para falar que não? Mas, aliás, bobear possivelmente tenha mais sentido do que a análise técnica. Então, assim, não vejo sentido. Tá? Então,